Valéria, assiste aí, se emociona, porque os homens da sua vida vão dançar. Rapazes, com vocês, a família da Valéria, os homens da vida dela, dançando pra ajudar a Valéria. Solta o som, bota esse funkzão aí. É tudo ou nada? Valendo todos os prêmios. Olha a bigodeira, hein? É tudo ou nada? É tudo ou nada? Opa! Sensacional! E não é que a família dançou e arrasou? Que apresentação linda! Parabéns aos nossos bailarinos maravilhosos também! Que coisa linda! Que que é isso? Que aí? Que aí? Não, não, peraí, 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 peraí! Peraí, porque eu quero... Bota a música aí! Bota a música aí! Gostei, Dadan? Como é? Eu quero aprender! Quero aprender! Quero aprender! Quero aprender! Vai, Dário! Eu quero você no meu! Você é o chefe! Como é que é? Quero aprender! E aí? Eu gostei disso! Vai, Dário! Tchau! Essa é a música! Boa! Boa! Tchau! Lançou! Boa! 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 O que é isso? Ele gosta Gostei, gostei, gostei Dancei também, dá uma ajudada Só pra desenferrujar um pouco Eu tava meio enferrujado Olha Vocês mandaram bem demais, rapaziada Mandaram bem demais Eu acho que vocês mandaram bem Mas não sou nem eu, nem a Valéria Quem vai dizer se vocês merecem ser aprovados ou não Porque isso vai ficar com a minha plateia Deixa eu perguntar pra mãe de vocês, pra esposa Valéria Oi Você viu teu marido? Eu vi, meu Deus do céu Deu até mais uma vontade assim de beijar? Oxe, e como? Deu vontade? Deu Você viu o bigodão que ele tá? Eu vi Tá parecendo aqueles cafajestes da década de 30 E esse chapéuzinho aí? Ele tá bonito? Tá lindo Gostou da apresentação da sua família? Amei, nossa Gostou da apresentação da sua família?